Eu sou seu filho! Eu não sou seu filho! Pega isso! Me respeita! Me respeita! Me respeita! Meus amigos defendem ambos os lados, tanto da baquejada como contra a baquejada. Eu respeito a população que veio acompanhar esse debate, mas eu vi aqui uma cena agora que tem testemunhas que a gente infelizmente não pode tolerar aqui nessa casa do público. A senhorita que está aqui à minha frente, me parece que é convidada de alguns parlamentares, virou para a audiência e proferiu as seguintes palavras. Calem a boca, porque eu pago Bolsa Família para o Nordeste. Isso é admissível. Não precisa retirar essa despreitosa, uma pessoa que desrespeita o Nordeste, que desrespeita a sua religião, que desrespeita a sua religião, que desrespeita o governo, que desrespeita a sua religião, controle seus convidados e controle, sobretudo, a sua assessoria, que está esticando a confusão aqui. Nós estamos defendendo a comunidade do negócio.